Música Carro de desembargadora capota na estrada do Pacífico. A desembargadora e outros membros da família se deslocavam para o Peru, onde passariam alguns dias de férias. O acidente aconteceu a 47 quilômetros de Brasileia. A reportagem é de Angélica Paiva. A família se dirigia ao Peru para aproveitar o feriado da Semana Santa. Na altura do quilômetro 48, entre Brasileia e Assis, Brasil, o marido da desembargadora perdeu o controle da Mitsubishi. O veículo saiu da estrada e capotou ao bater contra um barranco. Os ocupantes sofreram apenas escoriações, exceto a neta da desembargadora, que precisou de cuidados médicos por causa de um corte no rosto. A criança foi levada para a cobija, onde está o aparelho de raio-x mais próximo. Música Música Música